Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Aumentar as relações comerciais com a China. Essa é a prioridade do presidente Michel Temer em viagem ao país asiático. A uma plateia de 350 empresários, Temer disse que os últimos 120 dias foram de transformações no país, o que resultou em aumento da confiança e dos indicadores econômicos. O presidente convidou os empresários chineses a investirem aqui no Brasil e disse que o governo vai ser um aliado da iniciativa privada. Brasil e China assinaram acordos para investimentos estimados em 10 bilhões de reais, como mostra o repórter João Pedro Neto. Em sua primeira viagem internacional, o presidente Michel Temer chegou no aeroporto internacional de Xangai por volta das 9 horas da manhã pelo horário local e seguiu direto para o ponto onde aconteceu o seminário com investidores brasileiros e chineses. Antes, se reuniu com empresários brasileiros em separado. Durante o seminário, os dois países assinaram acordos em várias áreas, como venda de aviões, comunicações, portos, agricultura e siderurgia, que somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. Michel Temer também falou sobre o momento político do Brasil e disse que o país tem estabilidade política e segurança jurídica. O presidente destacou que o Brasil oferece muitas oportunidades aos chineses e ressaltou a importância da parceria entre os dois países. E aqui no Brasil, a produção das indústrias registrou ligeira alta. Vamos ver os números aqui no telão? O avanço foi de 0,1% na comparação de julho com junho. Em cinco meses, esse é o quinto resultado positivo, com alta de 3,7% nesse acumulado desses cinco meses. Bom, no ano, a queda, porém, a queda no ano registra 8,37%. E o presidente interino, Rodrigo Maia, participou ontem da posse da primeira mulher a chegar à presidência do Superior Tribunal de Justiça, da ministra Laurita Vaz. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. O presidente interino, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, participaram dessa cerimônia. Laurita Vaz ocupa o comando do STJ entre 2016 e 2018, no lugar do ministro Francisco Falcão. No discurso de posse, ela elogiou o trabalho independente e comprometido do Ministério Público, da Polícia Federal e da magistratura. Mas ela expressou também uma preocupação, uma preocupação com relação ao número cada vez maior de processos encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Segundo ela, isso faz com que o tribunal acabe se tornando uma terceira instância, diminuindo aí o seu desempenho previsto na Constituição. Segundo ela, o tribunal tem ocupado cada vez mais tempo analisando casos específicos, ao invés de elaborar teses, e que isso é um dano irreparável para a sociedade. Laurita Vaz diz que está empenhada em sensibilizar o Congresso com relação a esse tema e já conseguiu o apoio do presidente interino, Rodrigo Maia. Nós vamos discutir com os líderes, acho que é um pleito correto, e o nosso trabalho é o convencimento com os líderes, mostrando o pleito do STJ, a importância e a urgência da matéria, para que a gente possa votar e encaminhar ao Senado. As Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o país vão receber mais de 500 milhões de reais do Ministério da Saúde para melhorar e modernizar os serviços. E para acertar a situação financeira dessas entidades, a Caixa Econômica estendeu o prazo de pagamento das dívidas. As medidas de gestão adotadas em pouco mais de três meses pelo Ministério da Saúde resultaram em uma economia de mais de 850 milhões de reais. Esse dinheiro já está sendo empregado na expansão de serviços. Santas Casas e hospitais filantrópicos, por exemplo, vão receber 513 milhões de reais. O repasse foi anunciado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira, durante um congresso em Brasília. A maior parte dos valores liberados, 371 milhões, é para novas habilitações e credenciamentos de 216 hospitais filantrópicos de 20 estados. Os 141 milhões de reais restantes se referem a emendas parlamentares dos últimos dois anos, que ainda não haviam sido pagas e vão beneficiar 255 instituições localizadas em 19 estados. Outra novidade divulgada pelo Ministério da Saúde é que a Caixa Econômica Federal vai ampliar o prazo para pagamento das dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos para melhorar a situação dessas instituições. Haverá um recurso do PROAD para que as Santas Casas possam ter apoio na confecção dos seus planos de recuperação que são analisados no PROASUS para concessão de crédito pelas instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES na medida em que 70% dos projetos estão sendo reprovados. Então vamos dar uma assistência para que esses projetos possam prosperar. O ministro disse também que não haverão cortes no orçamento da saúde do ano que vem. O presidente Temer já anunciou que não haverá redução dos recursos para a saúde. Haverá uma readequação de outras áreas para que saúde e educação não tenham redução de recursos. Os estudantes que se preparam para o Enem têm amanhã mais uma oportunidade de fazer um simulado para a prova. A terceira edição do simulado Hora do Enem começa amanhã às 8 da manhã e vai até o dia 11 de setembro. A prova tem 80 questões e poderá ser concluída em até 4 horas por computador, telefone ou tablet. Nas duas primeiras edições do simulado, mais de um milhão de avaliações foram feitas. Aqui na NBR você pode acompanhar a Hora do Enem todos os dias, às 2h30 da tarde. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto